Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós, como líderes, nós temos que aprender mais do que os outros como é capaz de se construir confiança. Infelizmente, ainda nas nossas empresas, a gente tem visto, e isso tem sido um fato constatado, de que a autocracia ainda reina, por causa dessa distância do poder. Nós temos que quebrar isso. Essa tem sido a minha luta. Conseguir resultados, e olha que, nesses últimos 20 anos, tentando, na verdade, até tendo bastante sucesso, em recuperar empresas, seria muito simplório agir de maneira autocrática. Mas quando você age de uma maneira, construir um ambiente, você não só recupera a empresa, como cria um caminho futuro. Os resultados a longo prazo são melhores. Então, criar confiança é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que quebrar, infelizmente, essa visão que existe ainda culturalmente nossa dessa distância do poder, dessa autocracia, desse autoritarismo. Alguns alunos meus, alguns trabalhando em banco, infelizmente, me relatam. Olha, vou ter que te falar, quando eu falo sobre confiança, eles falam, sabe que no nosso banco, um grande banco, 25% dos funcionários estão de licença por problemas psicossomáticos. Infelizmente. Isso é alarmante. Então, nós, como líderes, futuros líderes, administradores, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com uma visão humanista de como a gente pode liderar. Porque nós vamos conseguir resultados, mas nós vamos conseguir resultados mais amplos. Vamos redefinir o que é sucesso. Afinal, o que é sucesso? É só ganhar dinheiro? Ou tem outras coisas envolvidas que a gente pode classificar como sucesso? Grande questão? Talvez a gente tenha que fazer mais questões, como eu falei, do que responder perguntas. Reportando a um outro livro do professor Marco Túlio Zanini, que também é professor aqui da Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas, que ele escreveu esse livro, Liderança Baseada em Valores, ele diz o seguinte, uma cultura baseada em normas, valores e princípios de justiça compartilhados produz riqueza a partir de repetidas interações baseadas em relações de confiança. Ponto. A riqueza é possível, e ainda ela é desejada, e ainda ela é uma consequência quando as relações internas são de confiança. E como criar esse ambiente de confiança? Esse é o ponto. Cabe a cada um, no seu papel de liderança, no seu papel de gestor, permitir que haja essa confiança, pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, pela organização que ele trabalha, criar condições, esse contexto capacitante, para que a liderança possa ser exercida e essa confiança se instalar. Então, esse é o primeiro ponto. Breves conclusões. Através da confiança, a liga entre as pessoas se fortalece, e a partir daí, é possível criar sentido. No Brasil, a cultura vigente age contra a confiança. E só através de valores alicerçados em princípios universais que a verdadeira confiança se manifesta. Esse é o grande ponto. Rapidamente falar aqui, sobre o que a gente pode falar, desse ponto inicial, confiança no papel do líder. Em motivação, nós falamos assim, tem três coisas. O líder, a confiança e a motivação. A gente pegar toda essa literatura administrativa, sob o meu ponto de vista. Primeiro, a motivação. Temos que entender que pessoas têm diversidade de interesses. indivíduos são diferentes. Por quê? Porque existem... Cada um tem seu próprio código genético, uma vida intrauterina, e experiências de vida diferentes. Portanto, existem estilos de comportamento motivacional diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender, deixar o preconceito de lado. Cada um é o que é. Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. E aí, cabe ao nosso papel, como líder, o grande respeito às diferenças individuais. E nós temos que abolir, seja qual for o preconceito, de raça, de credo, de posição social, de política, de ideologia, isso não leva a nada. Nós temos que aprender, para ter uma verdadeira motivação, aprender profundamente o respeito. Primeiro ponto. Porque sabemos que as pessoas são diferentes se cada um vai ter sua própria motivação. Enfoque-se da motivação e suas consequências. Aprender a motivar os outros, quando a gente fala, eu preciso motivar a minha equipe, eu preciso motivar a minha turma, a gente está tendo como um certo conceito, está tendo como premissa, de que a força que induz ao comportamento motivado está fora da pessoa. Se eu sou capaz de motivar o outro, é porque a força que motiva está fora. Agora, se eu assumir que ninguém pode jamais motivar quem quer que seja, é porque eu acredito que as ações humanas têm sua origem nas impulsões interiores. Ou seja, é falso, sob o ponto de vista conceitual, falar que alguém motiva outra pessoa. Se é falso, isso tem consequências. Na nossa tarefa de administradores, nós não vamos conseguir fazer as coisas acontecer na base da pancada, ou na base de motivação externa, que é o que mais se usa, chicote e cenoura. Chicote no autoritarismo, cenoura na recompensa. Funciona? Funciona, dá até resultado. Várias organizações aplicam esse enfoque da linha dura e da recompensa. Porém, cessado o estímulo, porque isso é a teoria do estímulo e resposta, cessado o estímulo, a resposta cessa. Enormes custos são incurridos com esse tipo de abordagem. Não só custos econômicos para a empresa, como custos psicológicos e custos humanos. Então, nós precisamos entender o que é a verdadeira motivação para a gente poder ter uma equipe motivada. Se o líder tem que trabalhar com confiança e com motivação, ele precisa aprender o que é motivação. Segundo o Herzberg, um teórico famoso da motivação, as ações das pessoas, quando movidas por agentes externos, é movimento. É puro movimento, não é motivação. Já se forem impulsionadas por suas forças interiores, pelos seus motivos pessoais, aí sim é motivação. E aí cabe a questão do líder. Como é que ele compatibiliza as necessidades organizacionais com as necessidades de sua equipe? E eu vou mais longe. É impossível ser um líder efetivo se você não conhecer quem são as pessoas com quem você está trabalhando, com quem você está liderando. E o que é mais comum da gente ver é aquele líder no pedestal. difícil de ser acessado, difícil de conversar, distância do poder, como eu acabei de falar. Se esse líder não tiver a capacidade de conhecer cada uma das pessoas com quem trabalha, para entender suas motivações, para, através da ciência e da arte da administração, compatibilizar essas duas coisas, não há como conseguir resultados de motivação, conseguir resultados a longo prazo. Você vai conseguir movimento, que também gera dinheiro, mas com outras consequências. A motivação nasce das necessidades humanas, encontrando o fator de satisfação, seja no ambiente ou internamente, a própria pessoa. Ou seja, é uma outra visão do homem. A verdadeira motivação, ela nasce dessas necessidades de cada um, e encontra a sua fonte dirigindo as emoções. Então, começamos a falar em emoção, que é, às vezes, uma palavra tão proibida. No ambiente organizacional, a gente quer o quê? Razão? Mas se a gente não trabalhar também emoções, a nossa inteligência emocional, a inteligência espiritual, a própria inteligência analítica, em conjunto, nós vamos estar subutilizando a nossa capacidade. e é por isso que a gente fala das emoções. Pessoas que se engajam no processo criativo, que sentem a alegria de contribuir para a sua empresa, despertam para a possibilidade de satisfazer emoções interiores, que aí, sim, são os seus motivos. Então, o que nós mais vemos nas organizações é falta de significado. O que você está fazendo aqui? Por quê? Qual é o seu papel? Aquilo, você está colocando um tijolo ou construindo uma catedral? Nós, como os líderes, precisamos saber exatamente qual é o significado do nosso trabalho. E só se consegue acompanhar o ser humano em seus níveis mais elevados de expectativas, ajudando-os a caminhar do menos para o mais em seu trajeto pessoal ao longo de uma vida. Essa é a grande questão do líder. Como é que, na nossa equipe, nós conseguimos fazer com que todas as pessoas possam desenvolver seus potenciais e caminhar do menos para o mais? Como é que nós conseguimos coadunar essas necessidades empresariais da organização com essa necessidade de evolução e de constante melhoramento das nossas pessoas e dos seus potenciais? Breves conclusões sobre a motivação. Movimento é diferente de motivação. Nós estamos acostumados a ouvir de movimento. Chicote e cenoura. As motivações são intrínsecas das pessoas e, portanto, ninguém motiva ninguém. E também ninguém se motiva sozinho. Nós nos motivamos nos encontros, como já dizia Paulo Freire. Nós nos motivamos nas relações sociais. O mundo é relacional. Então, a gente consegue essa capacidade de motivação através do encontro, do contato e dessa vida em conjunto. Mas as realidades sociais, que são exteriores ao indivíduo, precisam fazer sentido e estarem conectadas, não fragmentadas. Isso também é outro ponto importante. Para a motivação abrangente, antes de tudo, cada pessoa precisa estar consciente em encontrar um ambiente propício para buscar o sentido do próprio trabalho, o sentido da organização, enfim, o sentido da vida, em última instância. Que é o que a gente tem deixado de lado. Parece que a gente botou uma página, e eu posso falar de cátedra como executivo, que a maioria das empresas falou, venham aqui apenas com a sua cabeça. Deixem seu coração, deixem sua inteligência, deixem sua cultura de lado. Quando, na verdade, os desafios que a gente tem nesse século XX são gigantescos, XXI, são gigantescos. Nós temos desafios. Vocês pararam para pensar que hoje o mundo tem sete bilhões de pessoas? que se esses sete bilhões de pessoas quiserem ter o mesmo nível de vida do cidadão americano, nós precisamos de quatro terras? Vocês já pararam para pensar que nós vamos atingir na metade do século XXI algo em torno de dez bilhões de pessoas? e que pela primeira vez na história deste planeta, nós não teremos mais crescimento populacional. Porque todas as projeções dizem que o mundo ou vai estabilizar em dez bilhões ou vai decrescer. Portanto, é uma mudança que está muito longe, nós estamos falando de 50, 60 anos para frente, que nós vamos ter, que vai impactar toda a nossa forma de fazer negócio das nossas organizações. Porque tudo hoje está baseado no crescimento. Mas nós vamos parar de crescer. Por que nós vamos parar de crescer? Por absoluta necessidade. Não é mais sustentável a forma de vida que a gente vem levando. Nós vamos ter que reinventar as nossas organizações, o nosso papel, o nosso sentido de vida. Portanto, não dá mais para separar essas coisas. As grandes questões vão exigir de nós a nossa inteligência completa, o nosso ser integral. Esse é o grande desafio para vocês que estão aí ainda no ambiente acadêmico, e que alguns de vocês que já estão no ambiente empresarial vão ter que enfrentar isso com muita criatividade, com muita consciência do que precisa ser feito. Portanto, o que nós estamos conclamando? É para que a gente entenda, primeiro, a função de liderança, e segundo, o que é uma liderança integral? O que é essa liderança que pode tentar responder a esses grandes desafios que nós temos nesse novo século e talvez nesse novo milênio? Então, primeiro, o que faz o líder para falar da liderança integral? Nós estamos falando dos três pontos. A situação, que requer confiança, o seguidor, que requer a motivação, entender a motivação, e o líder, que nós estamos preconizando que seja esse líder integral. Então, primeiro, o líder precisa ter visão para conduzir, paixão para envolver, integridade para ganhar a confiança da equipe e mostrar a consistência, confiança para unificar, e curiosidade para arriscar e inovar. Vamos precisar de muita inovação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto